Bora! Acontece primeiro que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Acontece primeiro que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Vale não, vale não, viu? Valeu, Goiânia! Obrigado, gente! E aí, Arnaldo? Obrigado! Obrigado, gente!